As tarifas de ônibus foram reajustadas hoje na cidade de Campos, lá no norte do estado. A partir de agora, a passagem nos coletivos municipais vai ficar 71% mais cara. Meu amigo, se salário mínimo tivesse esse aumento, imagina só, 71%, ela vai passar de R$ 1,60 para R$ 2,75. Só não muda para quem tem o cartão cidadão, acompanhe só. Andar de ônibus faz parte da rotina de muita gente. Vários pontos da cidade ficam assim, lotados. A passagem passou de R$ 1,60 para R$ 2,75. Ou seja, quem pega ônibus todos os dias no mês, vai deixar de gastar R$ 64 para desembolsar R$ 120. É um absurdo, porque do jeito que está o desemprego geral, as pessoas estão se sufocando. Está muito difícil mesmo, está complicado. É um absurdo. A passagem já é muito alta, eu acho errado. Eu acho isso um absurdo. Muita gente será prejudicada. O último reajuste aconteceu em 2013. Segundo a prefeitura, essa mudança tem que estar associada ao bem-estar do usuário. Do total da nova frota, 125 ônibus são zero quilômetro. É bom lembrar que o aumento na tarifa só vale para quem paga a passagem em dinheiro e que o valor diminui para quem mora em localidades distantes. Quem usa o cartão Campo Cidadão, o valor continua sendo de R$ 1. Para quem não tem este benefício, uma opção é migrar para as vans. De acordo com Álvaro Oliveira, presidente do IMTT, Instituto Municipal de Trânsito e Transportes, a passagem no transporte alternativo, pelo menos por enquanto, não vai aumentar. Não há nenhum entendimento ainda. Nós começamos uma série de reuniões com as cinco operativas, que temos reuniões mensais com eles e estamos ainda em conversação. Não existe nenhuma autorização para que haja aumento nas vans. Enfim, né? Trabalhador, a população está sempre levando, né? Sempre levando na cara, né? Aumento daqui, aumento dali. Tchau, tchau. Tchau, tchau.